Livro Cura Interior Capítulo 5 Antes da oração Jesus sabe de tudo o que nos diz respeito, e mesmo assim Ele nos ama. Ele quer nos dar a vida eterna. Quer libertar-nos de todo tipo de cadeia. Quer curar enfermidades físicas. Quer remover toda tristeza e mágoa. Quer sarar-nos dos males emocionais. Quer curar nossa mente, livrar-nos das recordações penosas. Ele quer que sejamos sãos em todo o nosso ser. Entretanto, existem algumas coisas que precisamos fazer, a fim de que o Senhor nos dê essa paz que resulta da cura interior. Deus faz a parte dEle, mas nos dá a responsabilidade de fazermos também a nossa. Damos aqui, então, algumas das condições que devem ser satisfeitas, para que cada pessoa receba a cura interior das mãos de Deus. Salvação. 1 João capítulo 1 versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos capítulo 10 versículo 9 Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A primeira e mais importante exigência é verificar com certeza se já conhecemos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Talvez ainda não tenhamos convidado a Jesus para entrar em nosso coração, como nosso Salvador, ou pode ser que sejamos membro de uma igreja, mas ainda com dúvida acerca da salvação. Quando falamos com uma pessoa que ainda tem dúvida acerca disso, se é verdadeiramente crente ou não, geralmente fazemos a seguinte pergunta. Se o Senhor Jesus voltasse agora, poderia dizer sem sombra de dúvida que você iria estar com Ele? Se você não sabe com certeza, então peça a Jesus para entrar em seu coração neste mesmo instante. Os passos para a salvação são os seguintes. A confessar os pecados, B perdoar a outros, C convidar a Jesus para entrar no coração, e D dar as costas ao pecado. A pessoa deve fazer a oração abaixo. Mesmo que já tenha feito antes, deve fazê-la mais uma vez sabendo que se ela realmente se arrepender, Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e salvá-la. Oração para a salvação Senhor Jesus, sei que sou pecador e que já pequei. Confesso a Ti meus pecados. Peço-Te perdão pelos meus pecados, por todos os pecados de que me lembro e por todos os que já esqueci. Também perdoa aqueles que pecaram contra mim. Senhor Jesus, entra em meu coração como meu Salvador. Entrego minha vida a Ti. Agora Tu és o Senhor de meu coração e de minha vida. Entrego-me a Ti totalmente e completamente. Graças Te dou por entrares em meu coração e seres o meu Salvador pessoal. Eu Te amo e quero servir-Te para todo o sempre. Amém. Agora, você deve escrever em sua Bíblia essa data, o dia em que entregou sua vida a Cristo. Assim, quando Satanás o atacar com dúvidas, você poderá dizer Satanás, você é mentiroso e enganador, pois, nessa data que está escrita em minha Bíblia, pedi a Deus perdão de meus pecados, e convidei Jesus a entrar em meu coração, e hoje se acha aqui como o Senhor de minha vida. Renunciar ao ocultismo e a outros cultos. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11. Não se achará entre Ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Quem já se envolveu com ocultismo, ou seriamente ou por brincadeira, terá que renunciar a essas coisas. Muitas pessoas procuram encontrar a paz e a satisfação em outras fontes que não o nosso Deus. Essa ação é abominação para o Senhor. Há certas informações que só podemos obter de duas fontes, de Deus ou de Satanás. Deus só nos conduz em direção à verdade e ao esclarecimento, mas qualquer informação recebida de outra fonte que não seja o Senhor, só pode levar-nos à destruição. As coisas do oculto são reencarnação, astrologia, horóscopos, percepção extrasensorial, sessões, tábuas de adivinhação, cartas, leitura da sorte, feitiçarias, pêndulo psicografia, leitura de mãos, etc. Os outros cultos são meditação transcendental, religiões orientais e outras seitas falsas. Se alguém possuir livros ou artigos que defendam o ocultismo ou esses outros cultos, deve destruí-los. Peça ao Senhor para revelar-lhe isso, para fazê-lo lembrar-se de coisas assim que talvez tenha, e que devem ser destruídas. Quem já teve algum envolvimento com esses cultos ou com o ocultismo, deve fazer a oração seguinte, pedindo perdão a Deus e renunciando a Satanás. Satanás, eu renuncio a você. Renuncio ao ocultismo e aos outros cultos falsos. Renuncio a qualquer grupo, a qualquer prática que não seja para glorificar a Jesus. Peço-te perdão, Senhor Jesus, por haver-me envolvido com essas coisas. Graças te dou pelo teu perdão, pela purificação, e por me livrares do ocultismo. É em teu nome que peço essas bênçãos. Amém. Perdão. Mateus capítulo 6 versículo 14 e 15 Porque se perdoardes aos nove homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 5 versículo 24 Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Se não estivermos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam, não poderemos receber completa cura interior. Alguém pode argumentar. Ah, mas ele me ofendeu muito. Acho que não posso perdoá-lo. Essa pessoa deve orar a Deus nos seguintes termos. Senhor, sei que tenho de perdoar fulano e quero perdoá-lo. Mas por mim mesmo não consigo. Ajuda-me a perdoá-lo. Entregue a Cristo sua vontade e deixe que ele próprio perdoe aquela pessoa por você. Faça uma decisão consciente. Sim, perdoarei a todos os que me ofenderam de alguma forma. Use de autoridade para com o espírito de rancor que Satanás enviou a você e peça a Jesus para encher seu coração de amor e perdão. Esse perdão deve ser incondicional. Não podemos dizer, eu perdoarei, se parar de beber ou de jogar. Ou então, eu a perdoarei, se ela pedir perdão primeiro. Temos que perdoar incondicionalmente. Sei que às vezes, é muito fácil para um pastor ou conselheiro dizer a uma pessoa. Você deve perdoar seus ofensores. Mas outra coisa é aquela pessoa que foi tão maltratada poder dizer. Eu perdoo. Tenho feito aconselhamento com muitas pessoas e às vezes, fico horrorizada com os pecados que se cometem contra elas. Até me pergunto como tais pessoas conseguiram continuar vivendo normalmente, depois do que sofreram. Lembro-me de ter conversado com uma jovem criada num lar cheio de pecado, depravação e lacívia. Ela fora várias vezes violentada por outra pessoa da família, e isso com o conhecimento de sua mãe. Mãe, não admira que ela tenha dito. Não consigo perdoar minha mãe por isso, e nem a essa pessoa. E quando um conselheiro se depara com uma pessoa que sofreu uma ofensa tão grave que não consegue perdoar, temos que continuar amando-a, temos que ter fé por ela também, e assegurar-lhe que virá o dia em que aquelas mágoas profundas serão curadas, e o amor e a luz de Cristo expulsarão completamente de sua vida as trevas de Satanás. Nossa atitude de conselheiro deve ser a de não aumentar sua condenação pelo fato de não conseguir perdoar. Temos que continuar a apresentá-la a Deus em oração, até que o amor restaurador do Senhor lhe dê grande desejo de perdoar. Sinceridade Provérbios capítulo 12 versículo 5 Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso, engano. Provérbios capítulo 12 versículo 17 O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Precisamos ser inteiramente sinceros com nós mesmos, com a pessoa que está conosco em oração, e sobretudo com Deus. Ele já sabe tudo a nosso respeito, e está só esperando que sejamos sinceros com Ele. Em seu livro Pigs in the Parlor, Porcos na Sala Frank e Ida Menhamon escrevem o seguinte, A falta de total sinceridade mantém em trevas certas áreas de nossa vida. E os espíritos demoníacos gostam das trevas. Qualquer pecado que ainda não tenha sido confessado, e do qual não nos arrependamos confere ao demônio um direito legal de continuar ali. Talvez o seu passado seja tão penoso e vergonhoso, que você prefira mantê-lo escondido bem no fundo de seu ser, em vez de trazê-lo à tona, e depositá-lo aos pés da cruz, onde Jesus pode sanar tudo. Certa vez estávamos orando por um jovem, quando o Espírito Santo nos revelou que ele tivera uma infância muito infeliz, e não fora criado pelos pais. Perguntamos-lhe se isso era verdade, e ele nos disse que não. Imediatamente compreendemos que ele, por alguma razão, não estava sendo sincero conosco. Então, a unção de Deus nos abandonou, e ele não recebeu a libertação de que tanto precisava. No dia seguinte, sua esposa ligou e disse que ele fora criado pela avó. O pai dele, que era alcoólatra, costumava amarrá-lo à cama e bater nele impiedosamente. E neste tempo todo, Satanás o mantinha preso, por meio dessas penosas recordações da infância. Enquanto a pessoa não puder encarar de frente o seu passado e entregá-lo ao Senhor, não poderá receber a bênção de que precisa. É absolutamente necessário que sejamos sinceros, embora no momento isso possa parecer-nos penoso. Uma pessoa pode talvez enganar um conselheiro, ou a si mesmo, mas nunca poderá enganar a Deus. Ele é o único que pode curar todos os nossos sofrimentos e mágoas, mas primeiro temos que ser plenamente sinceros com ele. Humildade. Tiago capítulo 4 versículos 6 e 7. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos portanto a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 5 versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. A humildade se acha intimamente ligada à sinceridade. Temos que buscar a Deus com humildade. A principal razão por que muitas pessoas não buscam auxílio espiritual é que são orgulhosas. Não querem que os outros saibam de sua vida passada. Não querem que os outros percebam que elas se acham espiritualmente presas, devido a certas lembranças dolorosas, que elas estão passando por um sofrimento terrível bem no fundo de sua alma. Nós todos temos uma forte tendência para usar uma máscara que não permite que ninguém saiba como somos realmente. Temos que arrancar de nós essa hipocrisia, o engano, o fingimento, o ego. Enquanto não superarmos o orgulho e não buscarmos oração e aconselhamento, Satanás poderá manter-nos presos em suas cadeias. Resumo Depois de satisfeitas todas essas condições, estamos preparados para a cura interior. Como afirmei no início, há dois passos principais que precisamos dar para obtermos a cura. 1. Romper a cadeia de Satanás. 2. Orar para que sejam curadas as lembranças. No capítulo seguinte, é disporá como podemos amarrar Satanás em nome de Jesus e renunciar a todas as forças negativas do inimigo, para reivindicarmos a nossa herança. Depois então, estaremos prontos para passar a cura das recordações. Uma palavra de advertência. Se você sente que está precisando conversar com um conselheiro espiritual para que ore por você, escolha essa pessoa com muito cuidado e sob a direção do Espírito. Alguns conselheiros transmitem mais condenação do que amor, e as pessoas ficam emocionalmente marcadas. Lembre-se de que os conhecemos pelos seus frutos. Procure uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, do amor de Deus e de compaixão.